E aí, rapaziada, feriadão, ó, Rio de Janeiro, torneio aí, ó, Pontinha com Viana, galera, vai bombar, hein, galera de São Gonçalo, galera da Baixada aí, galera de Campos, todo mundo chegando no torneio aí, ó, parceiro Souza lá, ó, patrocínio com várias trementes tops, a galera tá chegando aqui no local do evento, premiação, rapaziada aí, tops, troféus aí. Galera tá se preparando aí, os bichos já tão ativando, hein, rapaziada aí. Vamos seguir aí, daqui a pouco a gente vai mostrar a roda lá que a galera tá preparando esses estacas lá, rapaziada. Aí, rapaziada, olha a quantidade de estacas no torneio de Tzio, ó, vai bombar, hein, galera, Pontinha com Viana aqui na Zona Oeste, fala o Partido Fabinho, tem bem que ir, mano? Puro luxo, hein, galera, daqui a pouco novidades aí, vai iniciar a roda às nove. Galera tá chegando aí, ó, rapaziada de Niterói, São Gonçalo, galera da Zona Oeste aí, pra gerar aqui, galera. Galera do Baixadão, tamo junto, rapaziada. Aí, Vaguinho, criador mais famoso lá de Santa Cruz, lá da Zona Oeste, tamo junto, Vaguinho, ó. Tamo junto, Marcelo. Criatório de Tzio, WG? VG. VG, tamo junto, Vaguinho. Fala aí, meus amigos, passageiros de todo o Brasil, olha o tamanho, rapaziada, da roda de Tzio, galera, tá bombando, hein. Galera chegou em piso aí na pontinha com o Viana no feriadão. Já tem a galera do Varal lá, ó. Tô de bola. Aí, Lenil, clube do Tzio na área ali, fumando as garolas, fumando os produtos. Tá gerado aqui hoje, hein, Vaguinho. Jogo da Hermiana. Não, pô. Tá jogada, a galera de Jacarepazó aí, ó. Aí, rapaziada, tá um luxo, hein. Tô mostrando aí. Fala, galera, tamo junto. Fala, Lenil. Fala, tem heróis aí, galera. Obrigado, irmão. Sim. Tô no ao vivo aqui, galera, ó. Lenil, isso aí tá geral vivo aí, fazendo as gravações aqui. Vamos que vamos, rapaziada. Daqui a pouco eu dou mais uma aula aí, ó. Aí, galera, mais um torneio aí, ó. Produtos aí do Souza, galera, aí, ó. Rei das rações, rapaziada. Só produto top, ó. Peleca, mistura de torneio, bagulho doido, pra coleiro. Souza alimentos, galera. Se liga no contato aqui, ó. Só produto top, rapaziada. Tá misturinho aí, com vinho, coleiro, farinhada. Aí, ó o luxo da embalagem. Galera, segue lá na torcida aí, rapaziada. Tá bambando o torneio hoje, hein. Patrocinadores aí do torneio, das ONLs, ó. Ó, rapaziada, olha lá, ó. Rafael Crespo, Douglas Viana, Fabinho. Barretão tá lá atrás também, ó. Rodrigo Barreto. Torneio muito top aí. Marcelão. Marcelo Fernandes, aí. Baticão. É o cão. O cão tá na roda, Marcelão? Foi pra roda. Fui aí pro Marcelão, aí, prestigiando. Nesse nível do Mano Viana. Sou. Tá aí, ó. Se Deus quiser, mais uma finalização. Aí, galera, bate pão. Um abraço aí, galera. Tamo junto. Aí, Lucas Fari, ali, modelo. Aí, Barretão, baixinho, todo mundo na área aí. Vamos lá, galera. A roda tá pesada, hein. Comprar uma garrafa de qualidade. Quer dar uma mansão pra sua ágil? Porque eu sei que ela merece. Aqui, ó. Esse é o cara. Marcelo Queiroz, tá? Ó. Muito tempo na estrada. Só pra qualidade. Ó. Dá um zoom. Aí, ó. Pica. Aí, ó. Aí, ó. Tá? Qualidade. Ah, eu tenho uma gaiola aqui. Pô, precisa de uma capa. Ele tem. Tá? Esse é o Marcelo Queiroz. O rei das gaiolas. Beleza? Aí, ó. Tá bom? O pessoal de Curitiba. O pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O pessoal lá de cima também. São Paulo, Bahia, ó. Meu amigo. Gaiola boa. Com procedência. Se não, bote, pé de troca. Confiança. É o olho no olho e calo na cara, tá? Eu e o Diana estamos indicando o melhor que eu. Exatamente. E pra higiene, o furo da gaiola também. Remotando a gaiola pro fundo removido. Ele tem, tá? Ele tem. Marcelo Queiroz. Aqui, ó. Apoiado. É o melhor que é sucesso, hein? Saca a gente. Dá um like aí. Tamo junto, rapaziada. Fala, galera do canal. Obrigado pela moral aí, rapaziada. Eu saí antes da marcação final do torneio. Porque hoje é feriado aqui. Eu ainda tenho que fazer aquela correria. Buscar meu filhote. Buscar esposa. Então, tamo junto. Agora é hora da família. Valeu. Vamos descansar. Obrigado pela moral aí, Douglas Viana. Souza. Naldo. Robson Placas. A galera toda que tava no torneio prestigiando lá. Vaguinho. Fabinho. Toda rapaziada, galera. Obrigado pela moral mesmo. Ele tá... Desculpa, tá esquecendo alguém. Mas vocês moram aqui, ó. Obrigado pela moral. Grande abraço aí, galera. Vamos curtir o feriadão. Boa sorte aos finalistas do torneio. E vamos continuar seguindo as redes sociais aí, galera. Marcelo Gaiolas Oficial no Instagram. Marcelo Gaiolas e Torneios no YouTube, galera. Facebook também. Status de WhatsApp. Tamo junto aí, galera. Um abraço pra todos os passareiros do Brasil. Rodrigo Barretão tava lá também. Só gente boa no torneio do Viana, galera. Um abraço. Obrigado por tudo. Marcelo Fernandes tava com o Cão lá na roda. Mate, Cão. Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra todos aí. Fui.